O que viesse salvar os corações arrependidos? Levantando os nossos braços! Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Ó Cristo que viesse salvar os pecadores humilhados Piedade, piedade, piedade de nós Senhor que recebeis por nós Junta a Deus Pai que nos perdoa Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade de nós Deus Deus